Na hora do desfile, as fantasias e adereços chamam a atenção. Estão sempre impecáveis, nos fazem viajar no samba-enredo. Mas você já parou para pensar o que acontece quando o espetáculo termina? Muitos materiais são descartados, mas uma ONG recebe doações de fantasias para reciclagem e artesanato. Esse trabalho começou já há 15 anos atrás, nós estamos na luta, né? Para fazer conscientização dos folhões para não jogar as suas fantasias no mar, né? Como eles jogavam, deixavam no asfalto. O trabalho está a todo vapor. 20 pessoas atuam na reciclafolia. Esta é a parte do carnaval que nem todo folião vê. Todas essas fantasias e adereços seriam jogados fora, mas no projeto ganham um novo significado. Nesse ano, a expectativa é recolher cerca de 12 caminhões carregados desses itens. E olha só o que dá para fazer. Esse pano rosa a gente pode ser aproveitado para fazer toalha de mesa, fazer fuchico, né? Pode fazer bolsas também. Parte do material foi recolhido e separado. Nessa sala, todos esses itens vão para artesãos. Se alguém desfilou na avenida e está com a fantasia lá dentro de casa, o que eu vou fazer com a fantasia? Doe para o projeto Recicla Folia. Vai ser muito bem reaproveitada e reutilizada. Esse projeto do Recicla Folia, ele vem para contribuir para a preservação do meio ambiente e gerar renda para essas famílias. Dona Zezé é craque em transformar adereços de carnaval em outros itens para usar no dia a dia. Isso que seria um lixo, não vai ser mais lixo. Vai ser reaproveitado e vai ser um trabalho bonito. E como num passe de mágica, olha só como ficou o arquinho. É ou não é puro estilo? O que é que ele passou umati ou jogá? Obrigada, foi feathers. Boa noite a dia a dia, ele leva a mim por aqui à escola efalou. Posso fazer um quando surpreenderem? E quais são afastam nossos?